Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a peraí naquele pique E de primeira vista... Bem, eu vou a distância, com você Eu não sabia o que eu tinha, até eu sabia o que eu tinha E tudo que eu tinha, bem, eu vou a resistência, com você Catch me quando eu falo, e eu vou te manter em paz E eu vou te manter, eu vou te manter, eu vou te manter E eu vou te manter, eu vou te manter, eu vou te manter Time was well spent, dance with the new Now I need to spend my night here with you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.